Tops da Ruchadeira Isso é pé de verão no tubarão, vou bater em tudo que é paredão Aí papai, atualizando o pendrive Chegou o tubarão, baby, o predado dos paredões É assim, ó Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Já entreguei meu coração pra alguém que não deu valor Mas agora pouco importa, esse tempo já passou Os menor tão marolento e as mina tudo querendo Não se apaixona, não quer botar, dá sem sentimento Boto sem sentimento, boto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, eu só lamento Boto sem sentimento, boto sem sentimento Em nome da Produtura 2F, baby Produções Explodiu, hein É assim, ó É assim, ó Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Nunca acreditei no amor, tubarão sem sentimento Por conta do passado, hoje eu sou menor marolento Já entreguei meu coração pra alguém que não deu valor Mas agora pouco importa, esse tempo já passou Os menor tão marolento e as mina tudo querendo Não se apaixona, não quer botar, dá sem sentimento Boto sem sentimento, boto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, eu só lamento Boto sem sentimento, boto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, eu só lamento Boto sem sentimento, boto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile é só um pente, eu só lamento Boto sem sentimento, boto sem sentimento Pra essas mina aqui do baile Aumento o volume do paredão no 62 E deixo o paredão espancar Chegou Tubarão BB Em nome da Produra 2F Baby Produções Explodiu, hein?